Olá pessoal, hoje eu vou tentar responder a dúvida de dois amigos nossos né, uma amiga e um amigo sobre a planta, sobre a fruta uvaia. Vamos lá então, primeiro é a pergunta da Isa, da nossa amiga Isa ela pergunta no YouTube, posso plantar uvaia num vaso de 60 litros? Planto a uvaia doce ou azeda? Bom, vamos lá então Isa, um vaso de 60 litros é excelente para uvaia, ela vai por um bom tempo ficar bem ali né, vai demorar muito tempo para você ter que transplantar ela, ela frutifica inclusive até nos saquinhos aqui, de vez em quando a gente vê alguma frutinha nas mudas perdidas aí nos saquinhos. E qual você planta, a azeda ou a doce? Bom, aí vai muito do seu paladar né, a azeda é realmente bem azeda, ela é muito indicada para suco né, ela dá um suco excelente, um suco muito saboroso que se você fizer ele com água gaseficada, ele fica igualzinho fanta né, ou suquita né, essas bebidas, esses refrigerantes de laranja, fica muito gostoso o suco, porém a fruta é bem ácida né, já a doce ela já é mais agradável ao paladar, ela não é tão ácida quanto a azeda, tem uma leve acidezinha só a doce, bem pouquinho mesmo, é uma fruta muito gostosa de ser comida in natura e que agrada a maioria dos paladares né, então fica a seu critério, se você quer uma fruta para comer, eu sugiro a doce, se você quer uma fruta para suco, eu sugiro a uvaia azeda. E a outra dúvida do nosso amigo Rafael Lenon, Rafael Lenon Marx, também do Youtube, a flor da uvaia azeda e da doce são iguais? Ele comprou uma de cada já faz dois anos, deram flores, mas não deu nenhum fruto, porém a flor da azeda é bem maior, opa, pera lá, a flor da azeda é bem pequena e branquinha, e a doce deu uma flor maior, que até parece um copinho quando aberta, e ele está na dúvida se elas realmente são uvaia ou não né, Bom Rafael, o que eu te digo é o seguinte, tanto a flor quanto a folha da doce e da azeda são ligeiramente diferentes, não são iguais não, agora para a gente te confirmar se realmente é uvaia ou não o que o senhor comprou, somente o senhor mandando algumas fotos para nós, para a gente poder fazer uma possível análise e chegar a alguma possível conclusão de que planta realmente o senhor comprou né, infelizmente com poucos dados assim não tem como a gente afirmar, tá bom? Então fico aguardando as fotos aí para a gente poder realmente te dizer qual é a planta, quais são as plantas que o senhor adquiriu, tá bom? Espero que o senhor não tenha comprado da gente né, porque a gente não vende gato por lebre não, eu fico por aqui, logo logo eu volto com mais respostas, e se você tiver alguma dúvida pode deixar escrito aqui embaixo lá nos comentários, grande abraço pessoal, até breve!